Mas o Rubens, preste atenção, ele é um servo do Deus Altíssimo, tem o dom de nos fazer chorar e de nos fazer meditar, casado com Dani, Dani está por aí? Está por aí. Casado com Dani e pensa num homem apaixonado pela abordagem educacional por princípios. Então vamos receber com uma salva de palmas, o nosso querido Rubens Cartacho. Queridos, bom dia. A graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Amém. Trago saudações dos irmãos em Cristo Jesus também, lá da esquina do continente, a nossa cidade natal. E é uma alegria estar com vocês aqui nesse momento significativo, quando paramos como associação, como esse grupo de pessoas que pensam a educação, fora desse quadradinho que nos tem sido imposto. E estamos hoje aqui para falar de um tema tão relevante, discutir o lugar da escola confessional. E as questões que nós queremos colocar aqui hoje, para vocês, essa manhã, para nos fazer pensar sobre essa questão do lugar da escola confessional, esse lugar que talvez a gente nunca deveria ter saído, ou que, não sei, talvez a gente nunca tenha alcançado, ou se, de repente, estamos alcançando. Vamos procurar pensar sobre essas coisas e tentar entender onde estamos como escola confessional, qual é o papel da escola confessional nesse contexto educacional brasileiro, nesse contexto de tantas disputas tão intensas, que tem se travado lutas tão intensas pela mente. E onde que a escola confessional está? Qual é o lugar da escola confessional? É esse tom que eu queria dar para esse momento agora, a gente pensar um pouquinho. E eu gostaria de me colocar aqui, assim, não necessariamente vou trazer, assim, conceitos e situações históricas profundas, a gente tem muito pouco tempo, mas uma coisa é certa. Eu gostaria de compartilhar com vocês também muito daquilo que foi a nossa realidade. Fui diretor de escola por 21 anos, nós fundamos uma escola, dirigimos uma escola cristã, confessional, e por 21 anos, e sentimos na pele muitas dessas questões que nós vamos colocar aqui para vocês. Sentimos isso na nossa própria realidade, muito embora os tempos tenham avançado de maneira muito rápida, as coisas têm se configurado, têm mudado de configuração de maneira muito rápida, de modo que, possivelmente, algumas lutas que tínhamos há 10 anos atrás já não são as mesmas hoje, mas eu quero trazer, assim, um pouco também nessa minha conversa com vocês, dessa experiência, dessa nossa vivência que tivemos dirigindo uma escola confessional, dessas incertezas que às vezes vêm à nossa mente, da insegurança que muitas vezes vem à nossa mente também, essa coisa que a escola confessional muitas vezes a gente confunde. O que eu estou fazendo é ministério, é um ministério, usando uma expressão bem de igreja, é um ministério ou uma empresa, principalmente as escolas confessionais, que geralmente são empresas e elas precisam ser tratadas muitas vezes como negócio. Como que a gente lida com tudo isso na cabeça, né, de quem dirige a escola, do próprio professor, muitas vezes, ah, eu sou, eu estou aqui servindo a Deus no meu chamado, ou eu sou, como que lida com isso, né, eu sou professor, tantas questões que vêm, e isso tudo, às vezes, nos traz algumas dúvidas, algumas inquietações. E eu espero que, ao longo que a gente vai falando ali dessas questões, algumas dessas dúvidas, dessas inquietações que alguns de vocês podem estar passando, sejam amenizadas, né, amém? E eu gostaria de começar destacando o nosso texto principal, o nosso texto bíblico principal, que dá o tom, né, desse evento todo, e eu usei essa... essa tradução, um pouquinho diferente dessa que está no seu crachá, mas é exatamente o mesmo texto, diz assim, apeguemo-nos com firmeza. Não é um apego de qualquer maneira, apeguemo-nos com firmeza. Ele está dando um tom aí. A esperança que professamos. A esperança que professamos. Preste atenção nas palavras. Pois aquele que prometeu é fiel. Olha só, destacando ali a definição da palavra professamos, a gente encontra que professar é fazer uma declaração aberta, não é de algo. Fazer uma declaração aberta, declarar ou reconhecer publicamente. professar também tem o sentido de confessar. E não sei se vocês prestaram atenção, mas o que nós somos como professores tem a ver com o quê? Olhando para o radical da palavra, interessante, né? Por isso que a gente costuma sempre ressaltar, não existe educação neutra. Um professor que está na sala de aula está professando uma fé. Quem ensina, ensina com base numa fé anterior. Ele tem uma sustentação ideológica, de certa forma. Professa. Quem ensina, professa. É interessante a gente perceber isso. Apeguemo-nos com firmeza. Existe uma exortação aqui de se apegar com firmeza. Isso significa que a gente pode se apegar, mas nem tanto. Meio vacilante. Mas não é isso que o texto diz. Se apegue com firmeza a essa esperança. E é outra palavra que nós destacamos aqui. A esperança. E você paga todo esse preço, não é, por uma escola cristã, seja aquele que libera a escola cristã, seja aquele que conduz a escola cristã, como também o professor da escola cristã, que muitas vezes paga um preço. Porque a escola cristã se paga um preço. E às vezes a gente cansa também. Porque somos humanos. Claro, nos cansamos muitas vezes, mas está sendo dito aqui, se apegue com firmeza a essa esperança. O que você espera desse preço todo que você paga como escola cristã? O que você espera de todo esse seu esforço? De muitas vezes abrir mão de determinadas coisas? Ah, de repente a sua escola podia ter uma reputação tão grande na cidade, você poderia ter tantos alunos, mas você paga o preço por ser uma escola cristã. Muitas vezes você é queimado academicamente. Você não avança no seu mestrado, você não avança academicamente porque você é queimado. Mas ele está dizendo retenha com firmeza essa esperança. Nós precisamos nos alimentar dessa esperança. O que nós esperamos de todo esse preço? O que nós esperamos dessa confissão que fazemos? O que você espera dos seus alunos daqui a 20 anos? O que você espera como escola cristã? E ele está dizendo apegue-se com firmeza a essa esperança que o Senhor abra os seus olhos e faça você visualizar, não é? Imaginar aonde você espera os seus alunos, aonde você espera a sua nação daqui a algum tempo. Porque isso vai te ajudar, não é? A se apegar com firmeza e ele termina dizendo porque aquele que prometeu é fiel. As promessas que estão previstas para nós, aqueles que pagam o preço, ele é fiel para cumprir. Amém? Pode passar adiante por gentileza. Vamos definir algumas palavras que sustentam o nosso raciocínio, algumas palavras bem básicas ali. Lugar. Ah, todos vocês sabem o que é lugar. Mas olha só quando a gente olha para essa definição, como ela dá corpo àquilo que a gente está querendo entender. o lugar da escola confessional. Lugar tem um sentido de parte delimitada por um espaço. E aí pensando no contexto de educação, qual o espaço que a escola confessional ocupa no contexto educacional? Local onde se está ou se deveria estar. Olha só. Um lugar onde, um local onde se está ou se deveria estar, uma posição. tem os corredores numa corrida e aí tem o primeiro lugar, o segundo, tem o vigésimo, tem o quinto. Em que lugar que nós estamos no contexto educacional? Aonde que estamos? Aonde que a nossa voz alcança? Posto, posição, posto, considerado apropriado para alguém ou como lhe sendo devido? Será que nós estamos no lugar devido? Aquela luz no velador para que ilumine toda a casa? Disposição ou posição das coisas? O arranjo das coisas? Na cozinha tem um lugar para a mesa, você não vai pôr a mesa da cozinha no canto e parede, geralmente você vai pôr no meio da cozinha. Tem um lugar, a disposição. No contexto educacional, onde se encontra a escola confeccional? Posição relativa, uma escala, o papel, tem um sentido de papel, lugar também, qual é o papel da escola? Confeccional. E tem um sentido também do momento, no sentido, o lugar que nos encontramos, no sentido de momento adequado, oportuno, a hora. É comum usarmos a expressão ah, eu estava no lugar certo e na hora certa. qual é esse lugar da escola confeccional para esse tempo que a gente está vivendo hoje? Qual é a relevância da escola confeccional? Uma segunda definição que eu gostaria de trazer também, apesar de ser uma palavra conhecida, mas nos traz muitas ideias, nos traz à mente muitas ideias, quando a gente começa a observar essas palavras, possuir, confessar, possuir, declarar, ou reconhecer, declarar publicamente a adesão a uma crença, apeguemos-nos com firmeza, declarar publicamente a adesão a uma crença. então você confessa, você já começa a ver pela definição que ela pressupõe que você tem uma crença a declarar, a se apegar a ela e confessar publicamente, reconhecer, ah, num sentido bem bíblico aí, reconhecer pecados e faltas, divulgar o estado de consciência a outro em particular, com vistas à absorvição, reconhecer, declarar, ser verdade, admitir, concordar em palavras, é oposição a negar. Olha essa última definição de confessar, mostrar pelo efeito, provar, atestar. Eu não sei se vocês perceberam, mas o tema do nosso workshop trata da escola confessional, mas depois vai dizer, e as suas práticas, porque se não tivermos obras, a nossa fé vai ser morta. Tem que ter esse equilíbrio, senão as nossas obras podem até negar aquilo que a gente está querendo confessar. Em que lugar que estamos? Como escola cristã? e eu gostaria de ler esse texto com vocês para que ele dê para os músicos aqui entendem bem isso. Ele vai colocar lá na clave, vai marcar a tonalidade do que a gente quer dizer hoje. Esse texto aqui vai ser, vai nos orientar, Mateus capítulo 5 do 11 ao 16 eu gostaria que você acompanhasse. Eu aproveito aqui para dizer para o educador cristão que é muito importante, que você diante dos seus alunos você se apresente com as escrituras escritas em um livro aberto diante das crianças. As crianças precisam, isso aqui é uma linguagem plástica, você está se colocando diante deles e essas imagens vão ficar na sua mente, vão ficar na mente dele. E um dia quando eles estiverem apuros em dificuldades eles vão lembrar aonde tem as respostas para a vida. A minha professora sempre se colocava com muita reverência com a palavra aberta e você pode até dizer esta é a palavra de Deus, sua palavra é a verdade. Escute agora o que diz a palavra de Deus. E essas imagens vão formando um banco muito interessante, muito importante na mente dos nossos alunos. A partir do versículo 11, esse é o sermão da montanha e ele está terminando lá as bem-aventuranças, no versículo 11 diz assim, bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Olha o que uma confissão, queridos, nós estamos lendo esse texto a partir desse referencial no contexto da escola cristã, no contexto da educação. Olhe para esse texto dessa forma, bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Somos profetas de Deus para esse tempo? Olhamos para aqueles que vieram antes de nós? Olhamos para aqueles que professaram a fé cristã lá no tempo de amadurecimento do pensamento ocidental, o preço que eles pagaram para mudar um paradigma, mudar uma realidade? porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E Jesus continua dizendo, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo para nada mais presta senão para ser jogado fora e pisado pelos homens? vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloque debaixo de um cesto, mas no candelabro e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? resplandeça assim deve resplandeça ele está dizendo é assim que a sua luz deve brilhar vem do seu bom trabalho boas obras aqui não é obra de caridade está falando de trabalho mesmo como educadores trabalho plano de aula planejamento dos quatro quatro passos de pesquisa dá trabalho voltar àquele lugar todas as manhãs no sol escaldante do nordeste ou na manhã fria lá de de Blumenau é assim que a nossa luz deve brilhar diante dos homens e eles vendo o nosso bom trabalho a qualidade daquilo que fazemos dêem glória ao Pai que está nos céus amém um outro texto que eu gostaria de associar a esse pensamento é esse texto de Tito capítulo 1 versículo 16 que diz assim confessam que conhecem a Deus mas negam com as suas obras aquilo que a gente já colocou aqui esse texto deixa muito claro é possível muitas vezes você está falando ah somos uma escola confessional somos uma escola cristã e de educação por princípio por isso nós vamos sair daqui vamos para as oficinas vamos aprender como ser de verdade da secretaria ou melhor da portaria a todos os processos na sala de aula durante todos os dias amém porque se não corremos o risco de professarmos uma coisa falarmos uma coisa e a nossa vida ser outra como diz aqui conhece a Deus mas negam com as suas obras com o seu trabalho o nosso trabalho pode ser tão ruim que nega que nós somos uma escola cristã nega as verdades que estamos falando e é interessante que durante muito tempo na nossa nação as pessoas até que podiam pagar uma escola particular deixaram de matricular seus filhos nas escolas cristãs porque elas se tornaram ah, escolas muito legais para falar o plano da salvação e fazer um cultinho na segunda-feira mas eram fraquinhas amém mas eu creio que nós estamos retomando o nosso lugar de ser uma escola de qualidade onde se tem excelência onde o nome de Deus é honrado em tudo que fazemos e quebrarmos esse estigma de uma vez por todas e a escola cristã vai ser boa sim nós vamos formar Daniels profetas do Deus altíssimo temente a Deus mas ao mesmo tempo que dominava a língua várias idiomas que era um funcionário público de alto escalão requisitado lá na mais alta posição da corte porque era eficiente no que fazia amém e eu quero destacar aqui da nossa confissão isso tudo aqui esse pensamento engloba o entendimento de confissão a confissão tem que começar com uma fé eu preciso crer eu preciso ter um corpo de conhecimento eu preciso entender a razão da minha fé eu preciso compreender a minha fé então a confissão uma boa confissão como escolas confeccionais que vamos digamos assim tomar conta de fato do nosso lugar daquele lugar que nos é devido começa com entendimento com compreensão com aprofundamento e eu louvo a Deus porque estamos crescendo nisso graças a Deus muitas publicações muitos de vocês estão fazendo os cursos de AD eu sou testemunha disso muita gente produzindo bons textos muito conteúdo bom precisamos começar com a fé crer ter uma base ter um conhecimento um entendimento isso nas coisas simples do dia a dia quantos professores estão lá na sala de aula às vezes na sala de aula lá do infantil mesmo e o aluno chega com vem de casa com aquele dinossauro na mão e vai querer perguntar alguma coisa pergunta a professora sobre o dinossauro o professor cristão ah ah os animais extintos há milhões e milhões de anos atrás meu Deus você falou uma mentira para ele então a confissão começa com fé com conhecimento precisamos entender o que é a confissão cristã como ontem aqui o Rinaldo já colocou os princípios de governo nós precisamos entender o que representa a educação por princípio não é um métodozinho para ficar as aulas mais interessantes para os alunos é muito mais do que isso são princípios de governo para nos aprender a começar a esfera do indivíduo a nos governarmos como indivíduos depois aprendemos governar nossa casa aprendemos a governar uma empresa aprendemos a governar uma cidade governar a nação amém então precisamos conhecer precisamos depois declarar isso envolve coragem eu imagino as pressões aqui que a doutora Viviane passa a coragem de declarar publicamente então a confissão não é só esse aspecto ali aonde a gente declara mas a confissão engloba tudo isso e depois a prática ser aquilo que você está dizendo praticar amém entende a questão da confissão e a nossa ideia guia para conduzir a nossa ideia guia para conduzir a grandeza da escola cristã e confissional está em preservar a sua identidade e professar a sua fé em tudo o que faz amém nós vamos conduzir o nosso pensamento por aí essa ideia expressa bem a individualidade o valor da escola cristã a sua contribuição com a sua característica própria com a sua individualidade e o seu caráter também de ser íntegro de ser fiel naquilo que professa a grandeza da escola cristã e confissional vai estar justamente em preservar a sua identidade e professar a sua fé e essa ideia já vai nos conduzir já vai orientando a nossa mente que a grandeza do que fazemos está em sermos de fato fiéis à confissão guardemos firmemente a confissão e nós temos muitas referências que reforçariam isso não temos tempo de conferir mas o material que vocês vão ter lá acesso na biblioteca online dessas palestras tudo isso está bem detalhado lá ok todas as referências com todas as citações vão estar detalhadas nesse material olhe para essa imagem imagine o contexto educacional que a gente vive hoje as teorias educacionais as abordagens educacionais que você aprende lá no seu curso de pedagogia a impressão que dá parece que todas elas olham para a vida de uma mesma perspectiva parece que tudo é azul essa uniformidade gente toda uniformidade não estou falando de unidade eu estou falando de uniformidade é perigosa esse ambiente monocromático que a gente vive hoje que se você for observar quase que na totalidade de todas as teorias educacionais elas falam a mesma coisa elas tem o mesmo paradigma aonde o homem eu costumo dizer que substituiu a trindade Deus Pai Criador de todas as coisas o Filho que é a revelação da vontade dele por meio dele todas as coisas acontecem se entende a partir de Jesus se entende todas as coisas e o Espírito Santo que é aquele motor a força que atua conduzindo todas as coisas se substitui a trindade por uma outra trindade aonde começa como o homem é o senhor de todas as coisas a ciência é a reveladora de todas as coisas e o consumo é o motor que impulsiona tudo isso parece que a nossa realidade hoje vive baseada nessa tríade onde o homem a ciência e no positivismo é que tem respostas para todas as coisas e o que move tudo isso é o consumo e isso vem para dentro da educação também a gente vê as escolas hoje procurando o que? vender produtos é o consumo é vender produtos às editoras aos alunos e toda essa problemática essa coisa e precisamos consumir e parece que é isso que impulsiona tudo escola é tudo igual será então vamos começar aqui a delinear melhor as coisas aonde que está a escola confessional eu gosto muito daquela ilustração do azeite e da água imagina aí você pega um copo e coloca água em seguida você vem com azeite derrama o azeite ué mas os dois estão juntos no mesmo lugar no mesmo local concorda? você derramou o azeite aqui estão juntos no mesmo lugar mas em função das características internas de cada um eles se misturam? ah gente mas se eu fechar aqui e balançar bastante lá que o pessoal faz corte colocar aqui de volta eles vão se misturar agora? não vai existir uma força interna que separa eles ah mas eles estão separados? eles estão separados em locais diferentes para poderem não se misturar? não eles estão juntos então eu gosto dessa ilustração para a gente perceber que a escola confeccional também não é uma coisa segregada fora ah eu tenho que me retirar eu tenho que me proteger eu tenho que estar longe não nós estamos no contexto educacional precisamos estar lá é lá que precisamos estar é lá a sua escola tem um cnpj ela abre suas portas para uma rua vai receber pessoas é uma escola que funciona de segunda a sexta-feira que lida com crianças com livros que tem uma campainha que toca estamos lá esse é o nosso contexto estamos dentro da educação que bom que estamos dentro da educação mas interessante queridos nós precisamos perceber que tem coisas que nos separam não por estarmos precisamos fisicamente mecanicamente estar em outro lugar em outro espaço não estamos juntos mas não nos misturamos porque somos diferentes na essência pode ser igual como seria igual como que a gente como escola confeccional pode ser igual a uma escola que aborda o mundo natural como resultado de mero acaso resultado de processos aleatórios desprovidos de propósito como a maioria das escolas fazem hoje é essa confissão deles entende o mundo natural como resultado de um mero acaso resultado de processos aleatórios que foram acontecendo e sempre com essa expressão há milhões e milhões de anos quer dizer joga tudo isso numa incerteza numa coisa assim sem condições de você imaginar e desqualifica qualquer nós não temos condições de entender porque há milhões e milhões de anos então tudo se justifica com esse tempo bem longo não pode ser igual a escola cristã que entende que o mundo foi criado por Deus em um momento específico e não muito tempo atrás só há milhares de anos não pode ser igual não dá para misturar a gente pode estar junto estamos juntos e precisamos estar juntos mas não dá para misturar do mesmo modo uma educação dirigida por organismos dirigida a organismos vivos que se entende muitas abordagens educacionais entende o homem é apenas um organismo vivo que possui alguns sentidos e por esses sentidos ele pode ser estimulado e que possui uma mente porém desprovido de consciência essa capacidade essa percepção do que existe coisas certas e erradas dessa consciência desprovido que vai sustentar a moral destituídos de um espírito como pode ser igual uma escola onde a criança é vista meramente como um ser que tem um corpo e uma mente de uma educação de uma outra escola aonde nós entendemos que a nossa aquela criança que entra correndo lá na sua escola na sua salinha ela tem um corpo e tem uma mente sim mas ela tem um espírito também e como que a gente vai ser igual não dá para ser igual gente o fato de entendermos que temos um espírito muda completamente as coisas se o maior propósito para a educação responde apenas a necessidades materiais e temporais é assim que muitas escolas veem o propósito para a educação responder necessidades materiais e temporais quando na escola cristã nós vamos educar para a eternidade é uma outra perspectiva de mundo de entender o mundo do que tem valor isso muda completamente o entendimento do que tem valor o entendimento da realidade e isso com certeza vai afetar a maneira como você olha para a história como você olha para a geografia como você trata as questões de disciplina com certeza como vai ser igual a uma escola que acredita que a maior opressão do homem é a luta de classes já foi falado aqui de onde vem isso parece que precisamos nos libertar nos libertar porque o homem precisa de liberdade precisamos quebrar essa pressão que existe essa luta de classe porque um oprime o outro querido sim existe opressão tem ricos que oprime os pobres mas nem de longe é o maior problema da humanidade a maior opressão que o homem vive foi provocada lá atrás por aquela rebelião que se instalou no coração no meu coração no seu coração e de todas as nossas crianças essa é a maior opressão essa é a nossa maior luta esse é o nosso maior inimigo o pecado é que é a nossa maior opressão como vai ser igual uma escola que acha que a maior opressão do homem é libertá-lo quebrar essa essa luta de classe por isso que não resolve tanto tempo que se luta por isso isso não resolve ok nós vamos gastar esse tempinho agora observando quais seriam então os pilares da confissionalidade cristã para que a gente possa observar delinear ali com mais clareza o lugar da escola confissional cristã de que educação estamos falando o seguinte por favor uma figura muito simples mas assim de que educação estamos falando você olha ali a educação é uma atividade humana ampla que não é feita só por escola os pais educam em casa a igreja educa contexto social a família modo mais abrangente educa também a sua comunidade educa então hoje a mídia educa educa educação no sentido amplo essa atividade humana que Deus pensou a educação aliás educação começa onde? começa na mente de Deus Deus nos quis fazer diferente dos animais e por nos fazer diferente dos animais ele nos deu esse privilégio que educamos a próxima geração os adultos educam a próxima geração os pais educam os filhos os animais não ele já nasce o beija-flor já nasce sabendo como vai construir o seu ninho e muito pouco tem a influência dos seus pais sobre os filhos os animais agora conosco Deus quando nos fez a sua imagem e semelhança ele nos deu esse privilégio de participar é um privilégio é uma atividade muito especial participar né do desenvolvimento fazer que aquela pessoa cresça você vai puxar ali né todos aqueles dons habilidades que tem dentro dele pra que ele cresça Deus nos deu esse privilégio da educação né nesse sentido bem abrangente com a ideia que veio de Deus mas pensando aonde que nós estamos né de que educação estamos falando é muito simples nós estamos falando a grosso modo de maneira bem simples o que que nos distingue dentro desse contexto todo é que nós somos um um subconjunto dentro desse contexto todo da educação que admitimos Deus como Senhor de todas as coisas amém por isso que a confissão né apostólica lá o credo dos apóstolos começa com creio em Deus Pai todo poderoso criador dos céus e da terra querido só esse pedacinho da confissão é motivo pra você passar um ano estudando com seus alunos as implicações dessa dessa crença creio em Deus Pai como educador você crê em Deus Pai todo poderoso criador dos céus e da terra querido se você crê nisso com certeza Deus se ocupa com a educação ele tem algo a dizer sobre a educação e você precisa ouvir o que Deus tem a dizer porque o que Deus tem a dizer certamente é muito importante como educadores cristãos como escola cristã confessional o nosso lugar é aquele nós admitimos cremos em Deus o Deus todo poderoso precisamos ouvir o que Deus tem a dizer porque Deus não é uma coisa que passe desapercebida não queridos na hora que Deus põe o pé na educação e me vem à mente aqui tantas imagens de livros que a gente lê dos clássicos naquelas situações que o herói põe o pé e já lá em Nárnia quando Haslam vai andando assim todo aquilo que era gelado branco vai se tornando enchendo de cores e Deus não é uma pessoinha qualquer não quando ele põe o pé na educação quando ele vai dando passos na educação as coisas mudam de cor mudam de lugar e é esse o nosso lugar esse é o nosso espaço na educação admitimos que Deus é o criador de todas as coisas o senhor de todas as coisas e é senhor da educação também e ele tem algo a nos dizer ele tem muito a nos dizer sobre a educação e nós queremos ouvir é isso que nos diferencia estamos juntos como água e óleo mas temos uma característica muito diferente essa é a parte boa mas a parte difícil é porque quando a gente assume isso e admite isso muita coisa vai precisar ser mexida e isso incomoda e por isso que eu comecei lendo lá do versículo 11 Mateus capítulo 5 você entende? e a educação por princípio claro está ali ainda é um digamos um subconjunto dentro desse contexto da educação cristã e aqui é interessante até dizer pode existir uma escola cristã uma boa escola cristã e que não seja da abordagem educacional por princípios sim queridos pode existir sim e jamais queira ser exclusivista e achar que é mais entendido do que os outros não valorize a revelação que Deus tem te dado mas valorize o que Deus está fazendo um dia Abraão saiu da região dele e andou bastante e chegou em outro lugar naquela época não tinha internet ele não tinha aí chegou lá em outro lugar tinha um sacerdote diferente Melquisedeque que adorava também a um Deus semelhante ao Deus de Abraão e Abraão reconheceu Melquisedeque é tanto que ele ofereceu os dízimos de tudo e a gente precisa reconhecer Deus queridos Deus nunca vai estar preso a caixinha alguma e a nossa abordagem educacional também louvado seja Deus por ela porque ela arruma muita coisa na cabeça da gente dá muita condições práticas para você colocar em prática todo esse entendimento toda essa cosmovisão cristã amém por isso é tremendo é maravilhoso mas Deus é maior do que a EP também o próximo slide por gentileza duas grandes vertentes de influência a gente observou isso mas a gente precisa perceber também que a educação secular hoje se tratando da educação de maneira ampla mesmo até a educação que é feita em casa é muito afetada a educação que é feita na igreja por incrível que pareça é afetada também por essa percepção de educação secular no modelo do pensamento greco-romano e aí a gente vê basicamente só para exemplificar essa ideia o pensamento grego eles pensavam muito muita lógica aquela coisa toda porque eles partiam do pressuposto de que se eu compreendo eu aprendo se eu sou capaz de entender uma coisa eu aprendo isso é certo? sim é certo quando eu entendo uma coisa quando eu compreendo quando eu sou capaz de compreender o processo entender a lógica daquilo eu aprendo mas aprendemos numa perspectiva judaico-cristã por exemplo nós entendemos aprendemos dessa maneira sim mas no modelo judaico-cristão nós podemos aprender sem entender de repente porque nós temos um espírito e numa perspectiva judaico-cristã você pode aprender por revelação e você está lendo lá para uma criancinha de seis anos a descrição lá com aquela linguagem fantástica tremenda do livro de Apocalipse aquele silêncio que se fez no céu e de repente né aí se rompe os selos e vem um assim e aquela coisa toda aí você diz ah se você pensar numa perspectiva greco-romana aqui da educação secular ah ele não é capaz de entender isso então jamais eu vou ler uma porção de Apocalipse para as crianças de seis anos não vão entender nada querido numa perspectiva hebraica judaico-cristã nós entendemos que a criança tem um espírito e a palavra de Deus está sendo pronunciada sobre a vida dele e aquela palavra de Deus pela qual ele trouxe todas as existências todas as coisas à existência está sendo pronunciada ali naquele momento e ainda que com o intelecto dele ele não possa alcançar tudo aquilo mas o espírito de Deus revela ao espírito da criança que aquilo é verdade e ele começa a compreender coisas que você meu Deus como que ele compreende isso o próprio plano da salvação a questão da substituição e às vezes a gente fica assim meio lindado será que as crianças vão entender a Páscoa a Páscoa hebraica não é muito complicado até eu mesmo tenho dificuldade queridos numa perspectiva judaico-cristã nós aprendemos com lógica sim pela lógica pelo entendimento mas nós aprendemos por revelação também aprendemos por intuição aprendemos de outras maneiras o espírito está presente no momento do aprendizado e o fato do espírito está presente no momento do aprendizado com certeza a maneira de educar a nossa maneira de educar os nossos netos precisariam ser bem diferentes do que aquele modelo educacional aonde o que se pensa é que tudo que se tem ali é um corpo e uma mente e como já foi dito aqui com muita propriedade para experimentar o tempo está acabando pode passar adiante por favor e isso aqui é muito claro hoje já foi colocado com muita propriedade a gente tem um paradigma atual hoje o paradigma é essa coisinha eu represento ali como o Lego aquela coisa que tem um jeito de ser e é como que hoje a gente está debaixo de um paradigma onde quem rege as coisas é o pensamento Darwin Marx Rousseau e por aí vai então se você não tem esse formato você não se encaixa e parece que a escola é cristã e parece não a escola é cristã vocês estão percebendo que a gente não corresponde a esse paradigma certamente a gente tem uma boa base nós temos bons encaixes mas não são aqueles lá e às vezes a gente fica lutando para querer encaixar e talvez tenha sido a luta pela qual ela falou aqui que precisou se afastar um tempo porque realmente a gente fica querendo encaixar as coisas para parecer bonzinho para parecer às vezes querer ser mais e a Bíblia é categórica em dizer aquele que quer se tornar amigo do mundo vai se tornar inimigo de Deus entendo o que eu estou querendo dizer pode passar adiante aonde que a educação por princípio está ali nós estamos alicerçados nesse pensamento de uma perspectiva cristã de mundo e construímos sobre essa base a educação por princípio é construída nessa base uma cosmovisão cristã sim ok vejamos as essa questão da delineando agora melhor quais seriam esses pilares da confissionalidade qual seria então esse diferencial da escola confissional e a gente vai listar alguns aqui rapidamente a gente não tem tempo de ver cada um deles aqui mas o primeiro ali um pilar da confissionalidade cristã inclusive é aquela afirmação com a qual abre o credo apostólico uma visão criacionista das origens hum mas se eu disser que eu sou uma escola criacionista um monte de pais vão desistir de matricular meu aluno na escola porque tem gente que acha que isso aliás isso é colocado o tempo inteiro como o mito da criação ah você ainda é daquele que acredita em Adão e Eva você ainda é daquele que acredita que as diversas línguas começaram ali na Torre de Babel e aí vão os adjetivos pejorativos para a nossa crença queridos mas é essa a nossa fé é esse o nosso entendimento e tudo começa com isso começa com esse entendimento claro não é uma visão criacionista Deus criou todas as coisas agora claro no contexto da escola cristã na escola bíblica dominical você fala tudo bem Deus criou todas as coisas e dá o versículo amém pronto e faz a atividade relacionada a isso e a criança vai para casa joia Deus criou todas as coisas só que na escola é um outro espaço é uma outra instituição ela tem uma outra linguagem na escola cristã você vai falar Deus criou todas as coisas mas você vai dizer isso com outra linguagem com a linguagem acadêmica e você vai mostrar evidências da criação e como já foi falado aqui também você vai encontrar evidências à vontade porque as ciências naturais legítimas mesmo elas não mentem elas expressam elas demonstram a complexidade do mundo natural só pode ter sido muito bem projetada e muito bem pensada ah se a gente tivesse tempo aqui para falar do que representa o feijão que você come ali tem tanta tecnologia nesse feijão que você come que você nem imagina ah deixa eu dizer você não percebe mas naquele feijãozinho que você come lá naquela pontinha ali onde fica aquela marquinha no feijão ali tem um microchip de uma linguagem de altíssimo nível com todos os processos químicos já ali colocados dentro da que está lá gravado e a gente acha um pendrive de 15 gigas você chega a conclusão óbvia tem tanta tecnologia aqui ah mas naquele feijão que você come a gente nem percebe não sabe por que os nossos olhos não foram abertos para enxergar a grandeza de Deus ali a beleza dele porque naquele feijãozinho tem um microchip ali um monte de uma linguagem como eu falei bem apurada com todos os processos mas não termina aí não no mesmo feijão que você está comendo tem sensores de temperatura tem sensores de luz sensores de umidade sabia disso? porque se você deixar um feijãozinho guardado lá ele vai passar 15 anos não aconteceu nada por que? os sensores detectaram que não tem aquele range lá de umidade suficiente para começar alguns processos acionar alguns processos não teve a luz ainda presença ou ausência de luz dentro do que estava previsto lá no programa então tem sensores ali ligados também de umidade de luz de tanta coisa aí tudo bem você pega esse feijãozinho que você come se você for lá no quintal cavar o buraco colocar enterrou ali queridos incrível nessa primeira noite os sensores já foram ativados eles já ativaram os processos químicos lá dentro já começou uma revolução computacional lá dentro do feijão um monte de processos funcionando foi ativado o programa e aí começou o clock lá do programa começou a funcionar 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 e aí tinha uma bateria inicial no feijão tem uma bateriazinha lá no feijão que você come que é exatamente para sustentar esse primeiro clock aí o boot lá do inicial do feijão e aí começou o processo a acontecer vai precisar de mais energia não vai? o que que automaticamente lá dentro o programa já previa que ele emitisse uma célula fotoelétrica na direção da luz para captar energia solar para continuar abastecendo o processo todo de energia e aí o processo vai precisando de mais energia ele emite outra célula fotovoltaica para captar energia estou falando das folhas e aí todo o processo só que a gente não percebe queridos por isso que eu digo ali na escola confessional nós precisamos realçar a visão essa visão criacionista na linguagem da escola e é possível você fazer isso e as crianças ficarem como Deus é sábio como Deus é inteligente quão grande é o meu Deus quanta inteligência isso só pode queridos vocês acham que isso surge por acaso e aí o ensino da cosmovisão cristã criação queda e redenção isso é um pilar a gente não tem mais como falar a visão cristã da criança também nós já adiantamos aqui alguma coisa na visão cristã da criança na perspectiva da escola confessional nós entendemos que aquela criança quando entra correndo na escola não para para deixar o espírito o espírito fica aí fora entra só o corpo e uma mente não o espírito entra junto com ela então ele precisa ser considerado o espírito está lá no momento do aprendizado isso vai fazer toda a diferença uma outra confissão os pilares da nossa confissão o ensino do temor do senhor da presença a presença de Deus que enche todas as coisas o pai está presente queridos uma casa é uma coisa quando o pai está presente em casa e quando ele não está em casa uma empresa é uma coisa quando o patrão está na empresa ou quando ele não está na empresa é ou não é? é a presença o ensino do temor do senhor isso é evidenciado de muitas maneiras na escola cristã o temor do senhor só o temor do senhor é capaz de frear a malignidade que está no nosso coração não é combinado algum que vai fazer isso não é o temor do senhor e a escola cristã precisa ser esse lugar onde o temor do senhor é ensinado de muitas maneiras quando nós estamos ensinando sobre a grandeza de Deus a beleza dele a inteligência dele você traz temor no coração ou você não teme eu tive outro dia lá em Foz do Iguaçu e a gente foi ali para aquele lado da Argentina e chegamos lá na garganta que chama garganta o diabo mas não é e você olha para aquilo para aquela grandeza para aquela beleza aquilo me trouxe temor e eu fiquei ali em atitude reverente ao Deus todo poderoso que aquilo não é nada para ele e o salmista fala tanto disso dessa grandeza olha os feitos do senhor veja as obras que ele fez contemple os feitos do senhor isso tudo é gerador do temor do senhor no coração das nossas crianças e nós precisamos fazer isso com a linguagem da escola amém até mesmo porque escola cristã não é igreja escola cristã é uma escola nós precisamos falar a linguagem da escola da linguagem do nosso contexto educação para a verdade a bíblia fala que conhecimento da verdade traz liberdade liberdade verdadeira se buscar a verdade existe verdade sim existe o que é certo e existe o que é errado e o relativismo tomou conta como a gente viu lá naquela imagem parece que tudo é azul hoje e uma das coisas essa mesmice toda que a gente vê hoje dentro do contexto das teorias educacionais é por falta dessas coisas claras existe sim certo e errado existe verdade absoluta a perspectiva de eternidade também é outro pilar existe verdades absolutas e claro nós que somos da educação por princípio um princípio um princípio é aquilo que eu gosto de pensar quando eu era criança lá em Parnamirim Rio Grande do Norte tinha uma estação de trem lá naquela estação a gente costumava brincar às vezes naqueles trilhos e tinha um lugar lá na estação que os dois trilhos iam assim aqueles trilhos de ferro e tinha uma barra bem grande e ali terminava um dia eu estava vendo sobre um princípio o entendimento dessa questão do absoluto é aquilo que não tem mais nada para ele por si só basta pronto começa ali um princípio é isso é um absoluto então como escola de educação cristã por princípios já pressupõe que você entende compreende que existem absolutos e eu volto a dizer queridos a questão é amém isso é verdade estamos aqui crendo que isso é verdade só que quando a gente sai lá fora a realidade muitas vezes é outra do mundo relativista onde você falar de absolutos você é considerado é ter você não é mais desse mundo onde você estava quando disseram que não disseram para você que o mundo agora é azul mas não é azul não nós precisamos realçar a nossa individualidade a escola a escola confeccional vai se mostrar muito eficaz muito eficiente e vai ter muito valor se de fato vivemos e falarmos e ensinarmos essas coisas aí está o nosso valor a nossa grandeza a grandeza do que a gente faz e eu queria já concluindo aqui claro todos aqueles pilares que a gente enunciou ali aquilo lá vai afetar a maneira como ensinamos a maneira como entendemos o homem a maneira como entendemos a história vai afetar os nossos métodos vai afetar o nosso currículo vocês concordam que isso tem implicações amplas no processo educacional sim ok pois olha só eu fiz questão até de colocar essa referência aqui para que a gente possa ler juntos quem está afiando as nossas ferramentas houve um tempo em Israel preste atenção queridos no contexto aqui houve um tempo em Israel que não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel pois todos os filhos pois todos os filhos pois os filhos teus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças assim eles tinham que ir aos filhos teus para afiar seus arados enxadas e machados e foices olha só um povo que vivia do campo produzindo alimentos eles tinham que ir lá nos seus arco inimigos e olha o preço o preço para afiar os rastelos e as enxadas era oito gramas de prata queridos para uma pessoa ir lá e passar a lima lá no seu rastelo eles tinham que pagar oito gramas de prata e quatro gramas de prata para afriar o tridente que juntava os os molhos né e os machados e as pontas das aguilhadas ok e eles parece que se acomodaram a essa situação ah tudo bem e se submeteram a essa situação porque diz lá em cima ora os filisteus não queriam que eles aprendessem sobre isso e eles tinham que ir lá aprender deles é é buscar neles afiar suas ferramentas mas no dia da batalha nenhum soldado de Saúl e Jônatas tinha espada ou lança nas mãos só o rei e o filho do rei e o príncipe que tinham uma espada ninguém mais tinha olha só a gravidade quando a gente se acomoda queridos como escola confeccionais nós não precisamos estar indo buscar hoje naquele que é o arco inimigo da fé cristã o humanismo secular nós não precisamos estar indo lá afiar as nossas ferramentas aprender com seus métodos queridos porque no dia que chegar a guerra pela mente essa guerra já chegou hoje está sendo travada por isso que muitos poucos tem espada nas mãos e lança porque durante muito tempo e eu falo isso com temor como igreja do senhor nos acomodamos e fomos nos arco inimigos lá porque o humanismo secular não é uma não é contra a religião não eles são contra o cristianismo são nossos inimigos sim entendo o que estou querendo dizer e pagando um bom preço quantos de nós por isso da importância de termos um curso de graduação em pedagogia com a visão cristã as licenciaturas com a visão cristã amém vamos começar a fazer isso os doutores que tem aqui querem pagar o preço de fazer surgir isso uma pós graduação em educação cristã por princípios amém quem sabe no próximo workshop a gente esteja lançando isso porque nós não precisamos ir lá aprender não o senhor nós temos os nossos teóricos nós temos a revelação nós temos a palavra e eu estou terminando queria fechar com alguns conselhos de quem já viveu isso na pele como escola cristã rapidamente evitar a tentação de ser queridos como escola cristã vamos evitar essa tentação de ser aceita e aprovada pelo mundo de querer ser aceita a medida do mundo é outra querido a nossa medida é aquela que o anjo usava lá para medir lá a nova Jerusalém a medida que nos mede é outra claro vamos buscar qualidade mas muitas vezes somos tentados a sermos aprovados pelo mundo e nem sempre seremos aprovados pelo mundo a bíblia fala disso usar padrões e receitas de sucesso baseado na visão de mundo não cristã é um perigo também então é um conselho para vocês vamos evitar isso e possivelmente a sua escola cristã por melhor que ela seja mas muitos vão olhar na cidade hum aquele povo lá pessoal fundamentalista historicamente eu teria alguns casos para dizer mas entender que o lugar o seu lugar como instituição escola cristã é escola é importante você entender que você não é igreja escola confessional não é igreja é escola precisamos ser bom naquilo que fazemos também as crianças precisam aprender sim compreender o mundo de Deus o mundo é o mundo de Deus se eles dominarem bem as medidas as grandezas é o mundo de Deus que eles estão dominando aquela ordem lá em Gênesis continua valendo o mandato cultural domine a criação precisamos manter a nossa identidade e simplicidade também a escola cristã é muito simples simples é aquilo que não precisa de ornamentos os ornamentos desnecessários para poder mostrar que é boa não um monte de curso um monte de coisa e você se perde nesse monte de curso nesse monte de coisa que você oferece para os alunos ofereça o feijão com arroz mas ofereça um bom feijão com arroz que nutra mesmo amém e abençoe seus alunos a escola cristã não pode perder também como movimento de escola confessional isso é que eu falo com temor também nós não podemos perder essa janela de oportunidade que ainda nos está aberta a legislação brasileira está dito lá no seu artigo terceiro da lei de diretrizes e bases no artigo quinto tem um lugar para a escola confessional nós estamos legalizados ainda temos esse esse privilégio vamos aproveitar e eu termino com essa imagem por favor a escola cristã ela é carregada nos ombros de levitas daqueles que se colocavam para essa obra daqueles que não tinha herança em Israel daqueles que precisavam se santificar e olha só como que ela é carregada nos ombros e coberta às vezes a gente quer ostentar muita coisa olha para o ministério de Jesus a escola confessional cristã pode deixar na imagem ainda por favor e os levitas carregavam a arca de Deus apoiando-as nas varas da arca sobre os ombros conforme Moisés tinha ordenado de acordo com a palavra do Senhor amém eu espero que estejam aqui carregadores da presença de Deus a arca representava a presença de Deus e o que esse mundo precisa nós temos amém queremos agora já resta a pergunta queremos pagar o preço vamos tomar o nosso lugar vamos ocupar o nosso lugar amém que o Senhor nos abençoe nessa tarefa amém nessa grande tarefa nesse grande desafio que temos obrigado queridos amém 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 Obrigado.